Quer comprar Gift Cards pra recarregar aqueles Gimas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br Hoje eu vou te passar as melhores dicas do Free Fire pra você vencer seus inimigos com muita facilidade e tá sempre se destacando nas partidas. Esse é aquele vídeo compilado onde eu pego várias jogadas pra te passar as melhores informações. Então já deixa o like se não você é muito ainda, se inscreve, ativa o sininho e bora começar. Rapaziada, vou tá te passando diversas dicas nesse vídeo aqui, como por exemplo, como você se movimentar de maneira certa, saber o momento de você ir pra cima do seu inimigo. Não é ruxar não, meu parceiro, é ir pra cima do inimigo pra deixar o bichinho com medo mesmo. Deixar a Jubilô 2, 3, 5 com a cueca freada. Inclusive eu vou trazer outro vídeo aqui de dicas depois, sobre como você rotacionar, se posicionar e etc. Movimentação, mas não é uma movimentação de mongoloide parecendo barata tonta não. É movimentação de gente. E então já vamos começar. Rapaziada, uma das principais coisas, eu sei que muitos de vocês vêm nos comentários me dizer que início de partida já começa a partida perdendo menos 50, menos 60. Aí tá o seu erro. Então eu, literalmente eu falo isso aqui, rapaziada, em todo vídeo de estratégia, mas tem gente que não aprende, meu amigo. Então eu vou falar mais uma vez. Início de partida não é pra você cair com ninguém, não é pra procurar treta com ninguém. Você pode ver que todo início de partida, o que que eu faço? Eu caio sempre sozinho. Longe de todo mundo, porque assim eu consigo pegar meu loot. E bagaçar isso sempre dá certo. Você pode ver em qualquer vídeo aqui do meu canal. Eu caio sozinho, início de partida, tá? Comprei o tokenzão de caçada e chega final de partida eu tô com 13, 15, 17 kills. Porque início de partida não é pra você procurar treta nenhuma. Treta é tipo aqui agora. Eu já peguei tudo que eu precisava, meu loot está absurdo de bom. E agora sim eu vou pra treta. Essa primeira dica vai fazer uma diferença gigantesca nas suas partidas. Tem gente que faz a sacada gagada de cair com os outros e continua fazendo a vida inteira e perdendo. O cara não aprende mais, né? Então já vamos continuar pra cá, ó. Vamos pra próxima dica zona aqui, ó. Jogadinha vem avançante pra cá. Já comprei meu tokenzão. Tô avistando o garotão pra ver que ele tá pra lá. Ele tá correndo ali pra aquela usinada. O que eu vou fazer? Vou avançar sempre encurtando a distância. Sem passar no aberto, sem entregar a localização de bobeiro. Ó, avistei o garotão, já dei aquela arraia dela nervosa. Já deitei o malandro. O garotão caiu ali perto do baú, né? Ele pegou o covezão. Vou avançar pra cá, sempre prestando atenção em tudo em volta e pegando o cove. Nada de avançar correndo igual um desesperado. Avança aos poucos, igual eu tô fazendo aqui, ó. Tem cara que vê o maluco lá na frente, vai correndo no meio do aberto, desesperado. O que acontece? Leva ali uma só e já perde. Já cheguei aqui, você pode ver que eu dei uma paradinha atrás da árvore. Pra ver onde é que os amigos dele tá, porque eu tô no solinho versus quadro. Já apareceu um amiguinho, taquei gelo. Primeira coisa, parar de ficar se movimentando igual um alucinado. Sempre você vai dando as três fadinhas do Michael Jackson, ó. Para atrás do gelo, pega a informação do que que tá acontecendo. Manda ali as três fadinhas do Michael Jackson, ó. Já avistei o Zé, a clubou ali o bicho com um trombolho nas costas. Aparecendo o Fantasia de Escola de Samba, terceiro malandro do squad. Vou fazer o quê? Vou botar medo no coração dele, ó. Tô fingindo que vou ruxar. Taquei uma granadela pro garotão sair do povo. Eu dei uma realidade frenética, taquei geli. Já movimentei, ó. Você tem que saber o momento certo de se movimentar. Não é ficar igual a barata tonta correndo de um lado pro outro e pulando. Só se movimenta quando for exatamente necessário, igual eu tô fazendo aqui, ó. Tem que se movimentar igual a gente. Não é parecendo maluco, mongoloide, você sim está lixo, não. Toda vez que eu vejo um está lixo na partida, eu lembro disso aí, ó. É exatamente igual esse desenho aí. Eu lembro sempre que eu vejo um está lixo, eu lembro desse desenho, cara. Mas vocês viram aqui? Eu me movimentei somente quando foi necessário. Eu troquei tiro com o cara, taquei gelo, me movimentei, peguei cover, ragei o cara. Não é ficar igual um doentão barata tonta. Aí já percebi que tem alguém revivendo o coleguinha, né? O último cara do squad está ali. Falei o quê? Já vou chegar pra cá no grau, mulek. Já vou chegar embrasando. Não vai reviver Jubileu 2, 3, 5, não. Mas como o tempo está passando ali, vai dar tempo, né? Eu não tenho nem granada pra jogar. Se tivesse granada, eu parava aqui atrás desse container e meti uma granada aqui por cima. E já era. O garotão está ali, ó. Cabeça, cabeça, cabeça. Ai, soltador olímpico. O que é isso, meu filho? Está saltando mais. Que gazela na savana. Vem avançando pra cá, ó. Taca de gelo na cara dele. Eu comecei a levar o Zé Cochin. Já vem pra cá. Dei aquela ralhadela, se movimenta, porque eu estou levando o Zé Cochin. Deitei o garotão. Não sei se aquele cara que era o Zé Cochin era amigo desse aqui ou não, né? Porque o cara estava revivendo. Então, possivelmente, não é. A outra dica extremamente importante é você estar levando o tiro, pare aonde você está. Por exemplo, aqui. Eu estou parado aqui. Você não me vê se movimentando de maneira alguma. Você pode olhar em todo o vídeo meu. Eu atiro nos caras e os caras ficam igual maluco correndo de um lado pro outro. O cara não tem nem pensamento de parar. Aí o que acontece? Perde. Eu sei que você já fez essa cagada de você estar levando o tiro e ficar correndo de um lado pro outro. Boa, doido. Então, nunca mais você vai fazer isso. O garotão fugiu nessa. E esses vagabundinho que atiram na gente e fogem pra se esconder. Essa jantarinha sem capacidade. Já vou voltar pra cá porque o cara reviveu os amigos. Então, eles devem cair pra cá onde tem loot. Você tem que ter noção de jogo. Pra sempre prever e ficar um passo à frente dos caras. Pra você conseguir vencer eles fácil. Porque se eu sei que tem duas, três, quatro caixas de loot ali na frente. E um baúzinho. O cara foi revivido, ele vai cair pra cá. Eu não falei pra vocês? Eu venho ali pegar o negoção. Ô, Zé Carubo, eu já não te eliminei, malandro. Fica na toa. Ó, já ouvi o barulho. Comecei a se movimentar pra poder pegar a informação. Não sei onde é que o garotão tá. Mas eu tô ouvindo barulho de alguém andando. Ó, apareceu a tremenda. Dá aquela frenética. Tá com os alí, tá com os alí. Ô, meu filho. Que é isso, rapaz? Vem teu coração. Malandrade safada. Finaliza logo esse zero-huela aqui. Você tem que ter reflexo rápido também. Começou a levar bala? Já taca ali um gelo no chão. Se protege. Ó, o garotão tá vindo. Tô mantendo a calma. Você pode ver que eu não me afobo. Sempre mantenho a arma na mão. Essa é uma dica extremamente importante. Você tá no meio de uma trocação. Você vai sempre manter a arma na mão. Porque a todo momento você vai conseguir meter bala no inimigo. Vai sapecar bala sem dó. Ó, enquanto os inimigos tá tudo correndo de um lado pro outro. Se movimentando, pulando, parecendo gazela. Não sei. Você com a arma na mão. Você vai tá metendo bala e miando o cara aos poucos. Você pode olhar em qualquer trocação nos meus vídeos. Que enquanto os caras tão correndo igual a barata tonta. Eu tô sempre parado com a arma na mão e metendo bala neles. Eu não tô nem aí. O negócio é ganhar, meu amigo. Isso aqui é jogo de tiro. Em todo jogo de tiro é assim que funciona. Eu vou tacar logo esse dronezinho pra cá. Porque ainda tem gente por aqui. Eu levei dois e ainda tem mais duas pessoas. Já vou me movimentar pra cá. Apareceu. Comecei a tomar tiro de alguém. Já tem alguém com o garotão pra cá. Cadê o garotão? Cadê o garotão? Já vou avançante pra cá. Sempre utilizando o terreno a meu favor. Vim pra cá pra poder dar aquela baixadinha. Já percebi que o garotão tá atrás do canteireiro. Eu não tenho granada pra atacar nele. Já dei uma rajadinha nele só pra marcar com a mão. Voltei pra cá. Você pode ver que eu não me afogo. Não tento ir pra cima dos caras desnecessariamente. Eu sempre espero o inimigo vir até mim. Eu venho pra cá pulando igual a gazela. Já tomou. Levei o menos quad duas vezes. Agora eu vi uma dica extra. Essa aqui não tem nada a ver com o vídeo mesmo. É aproveitando a burrice desses caras. Se você tá jogando, foi eliminado e te reviveram. Meu amigo, larga desse burro e não volta aonde te eliminaram. Que a chance de você perder de novo, que o inimigo vai tá te esperando lá. É literalmente de mil por cento. Não é nem de cem por cento. Então se alguém te eliminou, você foi revivido. Não volte naquela localização. Você pode ver que tem gente que é burra, Manel. Os caras perdem e voltam a perder de novo. Já teve vídeo aqui que eu mostrei o cara perdendo cinco vezes. Porque eu eliminava o trouxa, ele voltava. Eu eliminava, ele voltava. Literalmente foi umas quatro ou cinco vezes que eu eliminei o mesmo cara, rapaziada. Pra você ver como é que tem gente que é burra e não aprende. O cara continua errando a vida inteira e depois reclama. Ah, eu não consigo ganhar uma partida. Eu não consigo ganhar uma trocação. Pô, meu amigo, tu também é mais burro do que uma ameba? Aí fica difícil. Já comprei mais um tokenzão de caçada. E agora a primeira coisa aqui, ó. Sempre antes de você começar uma trocação com seus inimigos. Busque informação. Pegue informação. A informação sempre vai te dar vantagem de fazer você vencer fácil. Eu já dei uma rajadinha no cara. Já vou fazer ele... Ô, meu filho, não é do coração. Já vou fazer ele relar um kitão. Outra dica extremamente importante. Vai miando o seu inimigo. Cause muito dano nele. Qualquer dano que você causar no seu inimigo vai forçar ele a gastar recurso. Como gelo pra se proteger. Kit. E assim, quando for preciso você chegar próximo do cara, ou simplesmente você a longa distância mesmo, você vai ter hora que você vai miar tanto o cara. Vou até pegar isso aqui só pra dar uma rotacionada e subir ali, como o cara se afastou. Vai ter momento que você vai miar tanto o cara que o cara não vai ter mais como curar a vida. Não vai ter mais gelo pra se defender. E você foi miando ele aos poucos. Então essa aqui é outra dica que vai fazer uma diferença absurda nas suas partidas. Qualquer dano que você causar no inimigo vai fazer uma diferença absurda. Bora pra próxima dica. Como eu falei da informação. A segunda coisa juntando com a informação é você saber se movimentar utilizando o terreno. Por exemplo aqui, ó. Eu vim rotacionando por aqui. Ó o garotão. O garotão vem avançando. Daquela ordem dela pra net. Já causei o quê? Quarentinha de dano e ele já tacou dois gelos aqui. Se desesperou. Você pode ver que os caras, qualquer dano que leva, eles já param. Taca gelo desesperadamente. Taca dois, três gelos. Vem avançando pra cá. Vem na estrifadinha do Michael Jackson. A cachorra levantou. Tomou na jaca. Foi o que eu falei pra vocês ali do dano. Qualquer dano que você causa nos caras. Os caras se desesperam e já vai tacando gelo enlouquecidamente e vai gastando. Vai parando pra relar kit. Às vezes você dá dez de dano no cara, o cara já para em relar kit. Então isso é ótimo pra gente. Que força os caras a gastarem recursos. E quanto menos recursos eles tiverem, mais fácil é da gente vencer os caras. Como eu tava falando ali da informação. Você tendo a informação, você vai estar sempre um passo à frente do inimigo. Vocês viram ali? Ele tava ali num posicionamento muito melhor do que eu. Rajei o cara. Fiz o maluco recuar. Falei o quê? Já sei que ele tá recuando. Vou rotacionar utilizando o terreno ali. Utilizar o terreno é sempre extremamente importante. Peguei o high ground, rotacionei e peguei o cara. E equivalei o posicionamento. Outra dica extremamente importante é você só trocar tiro quando você estiver num posicionamento melhor do que o seu inimigo. Ou se você estiver no mesmo terreno que ele. Por exemplo, no chão, que é o mesmo terreno que o seu inimigo tá. Ou se você estiver na vantagem, que é no caso exatamente disso aqui. Que é sempre no high ground. High ground é muito bom porque a gente tem muita vantagem. Eu tenho um garotão que já dá aquela bela... Ô meu filho, é isso aí. Apataca, panela poli só. Panela tramontina de inoxo. Dá aquela bela fanática. Beleza, o problema que tem essas árvores é que eu não consigo enxergar. Eu vou avançar pra cá. O garotão cai do lado de fora da casa. Vou afinar. Ó, o garotão ali em cima. Rapaziada, o garotão ali em cima. Vai, Dudão. Bota a cabecinha. Bota a cabecinha. E não botou não. Tá com medinho, jubilhador 35. Tá, já levei esse daqui. O amiguinho dele tá ali dentro. Agora ele só tem duas opções. A primeira, ele ficar escondido ali. Eu tô falando isso porque em toda partida os caras fazem isso. Então é uma opção. A segunda opção, ele sair dessa casa... Ó, mano, eu mirei na cabeça como é que não pegou meu parceiro. A única coisa que tem do lado de fora do cara é a cabeça, meu amigo. A segunda opção, ele sair de dentro dessa casa e ir até a maquininha do seu Zé pra reviver o amigo. Então já sabendo dessas duas opções, o que é que eu vou fazer? A primeira coisa, rotacionar pra mim ter uma visão melhor e pegar informação. Como eu falei, informação é sempre importante. Eu tô rotacionando pra cá pra pegar a visão daqui, porque aqui tem muito mais visão. Ali tem um monte de árvore atrapalhando. Não dá pra enxergar direito. Aqui eu já consigo enxergar muito melhor. Inclusive, eu tenho visão da casa onde tá a maquininha do seu Zé. Então se ele correr pra lá, eu já tenho a informação. Rapaziada, não esquece de deixar aquele comentáriozão insano pra gente tá podendo interagir. Pode comentar quantas vezes você quiser. Se você é novo, você é muito bem-vindo. Já se inscreve, ativa o sininho, deixa o likezão e bora continuar. O cara não saiu de dentro dessa casa, então ele ainda tá ali covardemente. O que é que eu vou fazer? Se eu tivesse aquele desintegrador de caneco, eu meti umas balas de lança ali na casa pra poder marcar ele com a moco e ir miando ele. Como eu não tenho, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que avançar pra cá, vim encurtando a distância. Lobin tá no grau, moleque. Lobin tá vindo. Lobin tá vindo. Lobin, Lobin, vem Lobin. Vem avançando pra cá. Sempre encurtando a distância, pode ver que eu não vou na direção da casa. Eu vou encurtando a distância, pegando cover nas localizações. Por quê? Se esse cara ainda estiver aqui na casa, ele pode estar me esperando. Já cheguei próximo da casa agora, já vim avançando pra cá. Vou passar aqui no lootzinho, só pra pegar mais um reforço pra gente. Ó, eu tô ouvindo barulho. O cara ainda tá aqui na casa. Vou botar uma mina só de armadilha aqui e vou lá pelo outro lado. Caiu ele. Se ele vier pra esse lado, ele cai na mina de armadilha que tá ali. Se ele estiver desse lado, é o que eu elimino o cara fácil. Ó, cadê o garotão? Oi, que é isso, filhão? Cadê o garotão? Vem, garotão. Deixa eu enxergar só de me ser agachadinho. Valeu pelo aqui, meu parceiro. O cara andando agachadinho aqui, mané. Toma aí, Zé Ruela safado. Mas vocês viram aqui, ó, que eu só utilizando essas dicas aqui, até na maior desvantagem possível, como por exemplo naquela parte lá que eu tava solo versus squad. Mas só deu ser um jogador diferenciado, que tem as dicas, que sabe prever o que os caras vão fazer, tem informação. Eu consigo vencer os caras fácil, mesmo na maior dificuldade possível? Cara, se você aplicar essas dicas aqui nas suas partidas, nas suas trocações, é impossível de você perder. E você só vai ter vantagem, porque essas dicas são diferenciadas. Enquanto vai estar todo mundo na partida fazendo a mesma palhaçada, a mesma besteira, que é o quê? Da capinha e sensibilidade. Que é só isso que esses canais lixo, merda, que tem hoje em dia faz. Só faz vídeo bosta de palhaçada de capa e sensibilidade. Os caras não ensinam nada pra ninguém. Chega a ser ridículo o conteúdo desses canais. Se você utilizar essas dicas aqui, meu parceiro, você vai ser aquele jogador embrasado. Vai ser aquele inscrito lendário. Ó, essas dicas só funcionam se você for inscrito aqui do canal, hein. Se você não se inscrever agora, meu parceiro, tu vai perder em toda partida que você jogar. Olha aí, olha aí, tô coisando. Já vamos avançar pra cá, bora pra próxima dicasinha. Tô caçando o garotão, o bichinho ali já começou. Já bateu o desespero, a cueca já freou. Já tá fugindo desesperadamente, mas a gente tá avançando pra cá. Tô com aquele lootzinho embrasado, aquela escarzinha ocupada no talo. Barretola, 9 de elão. Meu alvo fugindo desesperadamente, como sempre. Não tem uma partida que os caras não fujam. Mas fazer o quê, né? Não dá pra evitar isso. Vamos avançar pra cá. E agora eu tô fazendo o quê? Eu tô rotacionando. Aqui, Bimazaki é um dos piores locais do mapa pra você passar. Por quê? Pode ter gente escondida de tudo que é lugar. Então eu tô fazendo o quê? Primeira coisa, eu tô me afastando aqui de onde tem as construções. E rotacionando mais pela parte aberta. Pra evitar, se tiver alguém camperando dentro das construções, o cara não me vê e não me mete bala. Já fica a dica aí. Sempre que você for passar pra uma cidade onde tem muita construção, rotacione pra ficar longe das construções. E agora eu tô fazendo o quê? Subindo pra pegar o High Ground. Então eu já tô subindo pra cá pra poder pegar o... Opa, 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 o garotão, garotão, garotão. É o super-homem, mano. É o super-homem aqui, garotão. Dá aquela dela pra Netflix no Superman. Vem rançando, vem rançando, tá com o Solinho? Tá com o Solinho, toma a surpresinha atrás do Solinho, meu parceiro. Respeita o melhor mobile de AWM, meu parceiro. É só na jaca. Peguei barretona, já era, meu amigo. Já vim avançando pra cá. Vou me movimentar pra poder pegar o posicionamento dessa casa L. Valeu pelo like aí. Inclusive, se você ainda não deixou o like, deixa o likezão aí no vídeo pra tá fortalecendo. Já vim pra cá, peguei o posicionamento da casa L, que era onde eu queria pegar. Que aqui tá centrão de safe, basicamente. Já vou voltar pra cá pra olhar o loot do cara, né? Porque eu acho que ele tava com o novo futuro. Foi se reviver só. Opa, opa, opa. Comecei a ouvir o barulho de moto. Dá aquela da prazenare. Que isso? Moleque, esse aqui tomou ali uma que não entendeu nada. A precisão tá em dia. Foi só na jaca de motoco. Eu vim avançando pra cá. O outro cara tá ali pra baixo. O que eu vou fazer? Vou dar uma recuadinha pra cá. Você pode ver que eu sempre mantenho ele estandei uma arredada no cara. Já tá queijando me proteger. Aí ele tá no analógicozinho de C80 tentando dar capinha. Ele quer dar capinha? Vou te mostrar, meu parceiro. Tu quer capinha? Toma capinha, vagabundo. Respeita, ó. Vai ficar no analógico agora no lobby, trouxa. Mano, esses caras de carapinha C80 é ridículo, na boa. Vou avançar pra cá. E, rapaziada, espero que vocês tenham gostado de mais um videozão de dicas insanas de Free Fire. Já deixa um comentário aí pra eu poder interagir com vocês, saber opinião sobre essas dicas, sobre essa linha M.P. E se você é novo, se é muito lindo, se inscreve, ativa o sininho. E dá uma conferida no próximo vídeo que vai estar aparecendo aí pra vocês. Tô te esperando amanhã no próximo vídeo. Fui!